Galerinha do YouTube, eu já tô aqui pra poder abrir novamente mais um Sarko Surpresa. Gente, a produção falou que eu não podia abrir, mas, gente, ela se ferrou porque eu já fugi o que tem aqui dentro, e ela falou que vai puxar minha orelha quando eu lanche o vídeo. Vamos abrir? Eu não sei se é alguma coisa a mais, né? Puxa a fitinha. Agora eu vou puxar, gente. Esse lado aqui. Isso. Vou tirar o meu primeiro Sarkozy, que já sabe o que que tem, né? Vamos ver se é uma coisa a mais, né? O DVD da Cinthia, três ou cinco? Não, não. É o DVD da Escola de Princesinhas. Ah, é. O DVD da Escola de Princesinhas, três. Três, não. Cinco. Cinco? Gente, eu nem tenho três. Vou deixar aqui em cima. Um Shopkins. Deixa eu colocar aqui em cima. Borrachinha de primeira coleção de bolo. Gente, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo mostrando a minha coleção de borrachinhas. Gente, olha que legal. É do pacotinho das princesas. Nossa. Deixar aqui. Mais borrachinhas para a minha coleção. Mais borrachinhas. Nossa. Acho que tem mais alguma coisa. Erro de grafasão. Outro pacotinho das princesas Disney. Gente, agora nós vamos abrir tudo isso. Vamos começar? Vou começar pelas borrachinhas que tem uma vaquinha e um pinguim. Por que eu vou abrir isso daqui? Produção, por favor, me empreste uma tesoura. Muito obrigada. E aí? Gente, eu não vejo a hora de abrir isso daqui. Vamos começar? Vamos começar? Nossa, gente. Isso daqui é um pinguim. Deixa eu ver se agora foi. Ah, foi. Eu acho. Nada. E aí? Gente, o que que é isso aqui? Que não conseguiu abrir. Nossa, eu vou cortar mais. Olha o dedo. Vou tomar cuidado. Deixa eu ver. Aqui. Até que vim. Deixa eu soltar aqui. Olha, gente. A de pinguim. É tão fofinha. Gente, olha. Mexe o pezinho. Deixa eu pegar a vaquinha. Olha, gente. Também mexe o pezinho. Deixa eu pegar a vaquinha. Deixa eu pegar a vaquinha. Olha, gente. Gente, agora eu vou abrir. Vou abrir. Agora, gente, eu vou abrir essa borrachinha de bolo. Olha. Bocão. Essa aqui foi mais fácil. Tirar isso daqui também. Jogar. E agora eu vou mostrar pra vocês o tipo de bolo que veio. Veio esse bolo aqui, coberto com chantilly e morango. De muito, eu acho. Veio esse daqui que é de chocolate com chantilly e dois morangos. Deixa eu colocar aqui embaixo. Tem esse daqui. Que também é de chantilly. Dois morangos. Uma folhinha também. Aqui, ó. Morango. E aqui é um biscoitinho. Ou parte de chocolate. Não sei. Gente, esse aqui tem um recheio de chocolate. Um morango. Uma folhinha aqui do morango. E esse daqui é feito de quê, produção? Por favor. Que eu esqueci. De baunilha, eu acho. Baunilha. Também acho. Agora, eu vou abrir a outra borrachinha que é do fundo do mar. A gente já abriu. A gente já abriu a de bolo. E essas duas aqui. Agora, eu vou abrir essa daqui. Vamos começar? Tá até perto. Legal. Gente, eu saio do lugar. Deixa eu arrumar aqui. Sai do lugar. Ah, deixa eu arrumar aqui. Gente, esse tem um garoto. É o Siri. É o Siri, ó. Muito fofinho. Olha. Vou deixar até aquele aqui na frente. Tem bichinhos. Veio uma concha. Quer abrir? Ó. Vou fechar aqui de novo. Ah, deixa pra lá. Depois eu fecho. Veio um cavalo marinho. Olha. Olha. Que bonitinho. Ele também abre no meio. E por fim, um polvo. Gente, agora eu vou abrir esses saquinhos. Eu vou deixar as borrachinhas pra esse lado. Aqui na frente. E pra poder abrir. Eu vou cortar, gente. Já abriu. Vou pegar. Gente, eu não tô conseguindo tirar. Abre mais. Corta mais. Vou cortar. Apera, gente. Que bonitinha. Deixa até aqui na... Agora vamos abrir o outro. Quem será que veio? A Bela, gente. Agora eu tenho casal. A fera e a Bela. Ou seja, a Bela. Qual o nome do saquinho? A Bela. 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 Olha, gente. Já saiu. Agora eu vou tirar o outro. Pra tirar o Shopkins. Mostra, gente. Tem um Shopkins. Ele não sai. A listinha. Vou deixar aqui. O Shopkins que caiu é o ferro. Saiu um surpresa. Ó. Vou abrir depois. Também com a tesoura. E agora eu vou ver. Agora eu vou mostrar pra vocês os outros Shopkins. Esse daqui. Veio essa daqui. E esse aqui eu já sei até o que é, gente. Que nem o ferro. Eu uso gravação. Isso aqui é o que? Papel. Higiênico. Vou deixar aqui na frente. Pra vocês poderem ver. Eu já fiz um vídeo abrindo na Shopkins e eu também já, e eu vou deixar aqui em cima e eu também já fiz abrindo essas duas princesinhas aqui no meu canal. No outro. Que é o que no outro está com surpresa que está aqui também. Sem uns casos. As sacolinhas veram roxas. Esquitos Shopkins. Agora, gente. Não tô nem aí pra sacolinhas. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou é abrir direto esse Shopkin surpresa. Será que vai vir um raro? Um ultra raro? Um surpresa? Ou talvez um repetido? Eu espero que não. Mas vamos lá. Nossa, vou ter que cortar, gente. Ah. Gente, eu não tô... Consegui. Pera. Continua. Ah, pera. Vou abrir com a mão mesmo. Nossa, gente. Vou pedir pra produção. Que eu não tô conseguindo. Obrigada, produção. Ainda fez o favor de abrir com o dente. Nossa. Ah, não. Veio repetido. Gente, a produção já abriu e veio repetido. Mas ele é ultra raro, olha. Agora eu vou abrir o DVD. Então, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa que gostei. Compartilhe o vídeo lá no Facebook. Lá no Instagram. Beijo de princesa pra todos no meu canal. Se inscreva no meu canal e tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Nossa. Corta.